A Elza, tirando manga Só cabem duas O que é que vai receber? Olha só para o marco desse aqui. Peguei mais um monte. Você deu um apetrecho. Olha aqui. Um, dois, três, quatro. Peguei mais um monte. Tem essa multa de quê? Fada do São Jorge? Aquela folhagemzinha, olha. Olha, essa cola já está até aí. Olha, acho que já tem peso suficiente.